Para a gente refletir. E essa relação, porque as pessoas estão falando muito até em especialistas, enfim, sobre essa questão do dólar. A gente está vendo, a China está se aliando com o Oriente Médio, Rússia, enfim. Você acha que o dólar pode vir a ficar, enfim, mais fraco? Os Estados Unidos estão com medo dessa aliança de Wuhan passar ou não? Olha, a primeira coisa, Carol, que a gente tem que entender é que esses movimentos de transição de poder, seja da moeda dominante, da moeda de reserva ou da potência hegemônica, politicamente ou geopoliticamente falando, eles não são assim, Estados Unidos está sentado no trono, aí um dia, tchau, mudou e sentou a China. Eles são movimentos gradativos. Então, existe uma transição. Existe gente que está dizendo, não, a China está crescendo e os Estados Unidos estão em decadência. Tem gente que diz, não, os Estados Unidos estão estável e a China e os outros é que estão crescendo. Tem outros que dizem, não, os Estados Unidos estão crescendo, mas a China está crescendo muito mais. Então, depende como você analisa, mas claramente alguma coisa está mudando. E essa mudança, ela é gradativa. Então, o dólar está perdendo algum terreno nesse último curto prazo? Está. Mas quanto isso é relevante e qual é o tamanho dessa perda de espaço? A gente tem que olhar para vários elementos ou aspectos diferentes da dominância do dólar. O dólar, a gente pode olhar para o dólar como moeda de reserva, a gente pode olhar para o dólar como moeda de transação, a gente pode olhar para a comunidade de conta, a gente pode olhar como emissor de dívidas, de débito e crédito. Em cada um desses segmentos, a dominância do dólar tem um peso. Então, sei lá, reservas, vai. 58% das reservas do mundo são em dólar. Quando você olha para a questão das dívidas, emissão de dívida, assim, estamos falando de 90, se não me engano, o número certo aqui. É um número muito maior. Aí tem a transição, o uso do dólar como moeda comercial. E talvez nessa área é que tem alguma coisa mudando, né? É que alguns países querendo transacionar não em dólar. Porque hoje você usa o dólar, o Brasil quer vender para a Argentina ou quer vender para o Canadá, é o dólar americano, quer vender petróleo, enfim, tudo que é comercializado no mundo é usado. O dólar é a moeda do comércio internacional, é a moeda internacional. E não é a moeda internacional porque os Estados Unidos impôs isso. É a moeda internacional por certos atributos políticos, geopolíticos e principalmente econômicos. E ninguém tirou isso do dólar. Então, quando a gente olha para isso, nós temos que prestar atenção no seguinte. Primeiro, existe uma moeda substitutiva? A gente precisa de uma moeda única. Porque o funcionamento da economia do mundo, ela só vai ganhar velocidade, esse nível de globalização que nós temos, se for uma moeda única. Ah, tá bom, se não é o dólar, vai ser qual? Vai ter que ter uma moeda única. E não tem esse candidato para substituir o dólar hoje. Isso não acontece do dia para a noite, isso demora muito tempo. Um. Dois. Quem pode ser o candidato? E aí, óbvio que todo mundo olha e fala assim, ah, é o Yuan, moeda chinesa. E aí tem uma parte que as pessoas não entendem e mesmo aqueles que entendem e estudam isso, não se atém talvez ao funcionamento da lógica da contabilidade internacional e do papel do comércio internacional no uso de uma moeda como uma moeda dominante internacional. E aí é o seguinte, será que a China quer que a moeda dela seja a moeda dominante? A Alemanha e o Japão tiveram a oportunidade de fazer as suas moedas serem a moeda dominante em algum momento quando o dólar já era dominante. E eles não quiseram. Por quê? O modelo econômico alemão, japonês, chinês, sul-coreano e de vários outros é o modelo de exportação. O que significa isso? Quando que eu consigo exportar mais? Quando a minha moeda está desvalorizada em relação aos outros. As exportações brasileiras ganham com o dólar a cinco. A gente viajar para fora do Brasil, a gente perde. Mas as exportações brasileiras ficam mais competitivas. Então, um país que depende de exportações ou que tem a sua economia estruturada num modelo de exportação, o que ele quer? Uma moeda desvalorizada. Por que a Alemanha e o Japão nunca assumiram o oposto? E eles podiam, economicamente, eles tinham porte. Em certos momentos ali, eles poderiam ter escolhido fazer isso. Eles não quiseram. Porque se você virar a moeda dominante, todo mundo vai comprar a sua moeda. E se todo mundo está comprando a sua moeda, o que vai acontecer com o preço dela? Vai valorizar. Vai valorizar. Isso. E aí, se valorizar... Ele não consegue exportar. As suas exportações perdem competitividade. Mas se a sua economia não é capaz de absorver tudo que você produz, você vai criar uma recessão gigantesca com um desemprego imenso. O que que você... Como é que você lida com uma superprodução? Se você não tem o consumo suficiente? Você vai buscar o consumo lá fora. Exato. Então, você vai em busca daquele que vai consumir. A economia global, ela está fundamentada numa estrutura. Isso é uma estrutura, uma fundação da economia do mundo. Nós temos um único país, grande consumidor de todo mundo. Se chama Estados Unidos. Se os Estados Unidos pararem de consumir, a segunda, a terceira, a quarta, talvez a quinta, a sexta economia do mundo, entram em colapso. Porque elas não têm para quem absorva esse excesso de produção e essa falta de consumo. Esses países, eles têm um excesso de poupança. Por isso que os Estados Unidos têm dívida. Porque ele está sendo financiado pelo resto do mundo. O resto do mundo está comprando dólar a rendimento baixíssimo. Agora, um pouquinho melhor, mas ainda muito baixo. Então, é muito fácil para os americanos continuarem tendo dívida. Não é porque eles são perdulários. As pessoas não entenderam isso. Não é uma coisa cultural. Aí é uma sociedade consumista. Não. A abertura econômica cria um sistema de consumo. Por quê? Porque você é livre e o dinheiro é seu. O Estado retém menos do seu dinheiro. Não só em impostos, mas em burocracias para você movimentar o seu dinheiro. Então, você vai gastar mais. Quem não gasta é governo e empresa. Indivíduo gasta. E como a economia americana, o dinheiro, está mais na mão dos indivíduos, eles gastam muito mais. E isso não acontece nesses outros países. Nem na economia japonesa, nem na alemã, nem na chinesa, nem na sul-coreana. E assim por diante. Então, o que acontece? A China não quer que a sua moeda seja a moeda dominante. Você fala, pô, mas e esses movimentos do Xi Jinping? Tudo show, retórica. Ele não tem como objetivo e os economistas chineses sérios que estão no comando sabem que a economia chinesa não pode ter a sua moeda como a moeda internacional. Não pode. E eles não estão fazendo movimentos para isso. Uma das coisas que acontece quando você tem a moeda dominante é que a sua conta capital, você perde o controle dela. Porque como é que a sua moeda é dominante se ninguém pode comprar e vender ela? Então, a abertura econômica de entrar e sair, comprar e vender, que existe nos Estados Unidos, vai ter que existir na China. A China está preparada para esse modelo econômico? Claro que não. Por quê? Ela vai perder poder. Quem perde poder? O Partido Comunista Chinês. Porque ele vai ter que deixar o dinheiro fluir. E se o dinheiro flui, ele não tem o controle das coisas. E ele não quer isso. Então, o modelo econômico, o modelo político, a estrutura e o desenho da economia chinesa não estão preparados para ela ser a moeda dominante. Se a China não vai ser a moeda dominante, quem vai ser? Não tem outra querendo ser. Porque eu acabei de citar os dois exemplos da segunda e da terceira economia que tiveram próximas da posição da China em algum momento, que a Alemanha e o Japão, e não fizeram. E não vão fazer. Porque eles precisam desse modelo. Eles têm que mudar a sua economia. Como é que muda a economia? Vamos deixar a população consumir. Como é que eu deixo a população consumir? Eu paro de taxar as pessoas. Eu dou mais liberdade econômica para o indivíduo, não para a empresa ou para o governo. E você muda a estrutura da sociedade. E isso não é simples de acontecer. Isso causa convulsões políticas em qualquer sociedade. Não é só na China. Em qualquer uma, se você tiver que mudar o modelo econômico nesse nível. E aí tem um ponto mais interessante. Vamos supor que acontecesse isso. O dólar deixasse de ser. Nos anos 60, o ministro das Finanças francês, ele falou que o dólar ser a moeda dominante era uma vantagem exorbitante. Já devem ter ouvido falar dessa frase. Tem gente hoje dizendo que o dólar ser a moeda dominante é um fardo exorbitante. Se você pergunta para o Pentágono, para o Establishment de Defesa americano, você quer que os Estados Unidos continue tendo a moeda dominante? Claro. Por quê? Porque os Estados Unidos tendo a moeda dominante, por exemplo, uma das opções era não entrar na guerra da Ucrânia com soldados. Como? Com sanções. Como que os Estados Unidos podiam fazer sanções? Ah, porque eles têm o dólar. Eles tinham controle da necessidade dos países de usar o dólar. E com isso ele conseguiu estrangular o fluxo russo e as reservas russas em dólar e uma série de coisas. Então, para alguns setores da sociedade americana, Wall Street, é muito bom que o dólar continue sendo a moeda dominante. Os militares é muito bom. O pessoal de política externa, de diplomacia, é muito bom, porque é uma ferramenta de poder. Mas se você perguntar, ou se a gente analisar do ponto de vista do trabalhador americano, é muito ruim para ele. E a eleição do Trump é um resultado disso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está endividando as pessoas porque está vindo dinheiro fácil, você está desindustrializando o país. Porque você não vai mais comprar aqui, você vai comprar da China. Exato. E é por isso que o Trump foi eleito. Então, para o trabalhador, o dólar ser a moeda dominante, faz ele ficar endividado, faz o desemprego crescer, faz o país se desindustrializar, faz ele não ser competitivo nos setores que ele poderia ser competitivo. Então, tem muita gente já falando o seguinte, se o dólar não for a moeda dominante, vai ser muito bom para a economia americana. termos econômicos de competição, não estou falando, tipo, de virar e sancionar a Rússia. Vai perder esse poder, mas vai ganhar outros poderes. Então, assim, esse debate é complexo, né? Assim, de um lado ganha, de outro perde. Eu não acho que isso vai acontecer agora. Os países, por exemplo, têm comprado muito ouro. Os bancos centrais do mundo têm comprado ouro, aumentado suas reservas em ouro para fugir do dólar. Quem está fazendo isso são as economias emergentes. Porque elas estão com medo do que aconteceu com a Rússia. Os Estados Unidos irem lá e bloquear a reserva de dólar deles. Então, foi um movimento necessário, porém problemático. Mas se não fizesse, a alternativa era entrar na guerra da Ucrânia. E os Estados Unidos não entrou. Era melhor não entrar, né? Ia ser uma terceira guerra mundial, então era melhor sancionar. Quando você sancionou, se alertou o resto do mundo e falou, ó, o que eles podem fazer com o nosso dinheiro? Então, não vamos mais ter tantas reservas em dólar e vamos começar a comprar ouro. O ouro pode substituir o dólar? Eu não acredito. Tem desvantagens muito grandes hoje. Primeiro que é uma coisa fixa. E as economias, elas, em momentos de crise, elas precisam de flutuação, de movimentação, uma pandemia. Não ia poder emitir dinheiro, porque não tinha da onde tirar, né? O lastro ouro, ele é fixo. E você precisa gerar inflação, gerar fornecimento de moeda no mercado para salvar as pessoas numa situação de crise. A complexidade da economia do mundo não permite, mas fora que é difícil de armazenar, transportar e manter seguro o ouro. Sim. E assim, então eu não acho que vai mudar para o ouro também. Muita gente fica falando das criptomoedas e tal, mas o fato delas não serem associadas a nenhum país, não ter um garantidor de última instância e também terem um fornecimento limitado, tem um número X, isso garante o preço dela, ou garante o valor dela, mas também entra no mesmo problema que o ouro numa situação de que você precise emitir dinheiro. Sim. Então... O Bitcoin, ele é limitado a 21 milhões de moedas, por exemplo. Isso. Então, e aí? É que nem o ouro. Tem uma reserva limitada, se fala em 200 milhões de toneladas, 200 mil toneladas de reserva no mundo. E não é fácil distrair, a gente sabe onde está a extração, não vai ter um boom de extração, e assim por diante. Com isso, você tem uma moeda mais segura do ponto de vista de perda de valor inflacionário. Mas, você tem situações muito complexas que acontecem no mundo, que não dá para você estar tão amarrado em políticas monetárias. Não dá mais. Eu não acho que é viável por essa razão. Então, assim, o dólar está longe de perder o posto. Existe um movimento, sim, de transição. Esse movimento vai ter um limite, principalmente para aqueles que acham que a China quer se colocar como uma grande saída e alternativa. Isso não vai acontecer. Assim, a economia chinesa precisa mudar inteiramente. e o mundo precisa passar a consumir mais e não depender do consumo americano. Se os Estados Unidos pararem de consumir, essas outras economias todas vão para o saco. Não tem. A China não tem consumo para o quanto que ela produz. Ela precisa exportar. Ela precisa encolher. Ela vai ter que encolher. E aí, como é que ela vai encolher? Desemprego, fechar a coisa, recessão econômica. E aí, ela entra num problema. Protesto na rua. Exato. Tiananmen Square, a Praça Celestial, nos anos 80, que foi um grande perigo para a China. Agora, com a política do Covid-0, a gente voltou para esse medo disso acontecer de novo. E a gente viu protesto em vários lugares, tanto que a China recuou. O governo chinês acabou com a política do zero Covid depois disso. Como é que está a situação por lá, professor? Agora, realmente, as limitações foram levantadas e a economia, o país está voltando. Mas, não se livra de todas essas coisas que eu estava descrevendo aqui para vocês, né? Que são essas questões estruturais da China. Como é que ela vai gerar? A crise e a bolha imobiliária chinesa é um sinal igual daquele investimento não produtivo que eu citei na infraestrutura. É a mesma coisa. Cidades inteiras, apartamentos, prédios inteiros vazios. Por quê? Não tem quem consuma isso. A gente viu recentemente quebrar uma grande construtora lá, né? Evergrande. Evergrande. Que mexeu com o mercado inteiro. Então, você tinha um monte de prédios lá que estão tipo fantasmas. Não tem quem queira comprar, né? Então, foram construídos. Usaram muito dinheiro do governo para financiar isso, né, professor? E está tudo parado. Agora... E está tudo parado.